Graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos, amém? Hoje em dia, infelizmente, o dinheiro está valendo mais do que as almas. O que eu estou dizendo aqui é o que está acontecendo, né? Mencenários, ladrões que só pensam em ganhar dinheiro, gananciosos. Homens avarentos e amantes de si mesmos. Homens que se aproveitam da fé da pessoa para poder te saquear e arrancar bastante de você. Para isso, meus amados irmãos, eles usam a palavra de Deus para colocar medo em você. Livro de Malaquias, capítulo 3, onde é mais falado, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 8, vai dizer, eles gostam muito de falar isso. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Com isso, eles falam que você está roubando a Deus quando você não dizima, quando você não dá oferta. Aí eles citam esse versículo para dizer que você está roubando a Deus. Meu irmão, você não está roubando nada de Deus, amém? Eles falam que você tem que dar 10% do seu ganho. Se você ganha mil, você dá 100. Se você ganha 2 mil, dá 200. Se você ganha 3 mil, dá 300. Se você ganha 4 mil, dá 400. Não, meus irmãos. Sabe o que o apóstolo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 9? E o apóstolo Paulo vai nos falar em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha só. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse versículo aqui, esses mercenários não gostam de falar, né? Eles gostam de falar o que está lá em Malaquias, capítulo 3, né? Onde eles gostam de citar que você está roubando de Deus se você não der o dízimo. Meus irmãos, não dê o dízimo ou por obrigação, ou por necessidade, ou por ter medo daquela palavra que está em Malaquias, amém? Aquela palavra lá era para Israel, não é para mim e para você, amém? E este templo já não existe mais, onde viviam os levitas, né? E onde as ofertas e os dízimos eram entregues, amém? No Novo Testamento, esta é a palavra. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, amém? Com alegria, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus abençoe.